Atenção Os irmãos abrem essa palavra comigo João Capítulo 6 João 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 Capítulo 6 Versículo 22 Amém? O Senhor diz aqui Eu digo o seguinte A multidão que estava Doutra banda do mar Vendo que já não havia mais Do que um barquinho E que Jesus não se encontrava Mais os seus discípulos Naquele barquinho Mas que os seus discípulos Já tinham ido Só Contudo outros barquinhos Tinham chegado a Tiverias A multidão de Deus Perto onde comeram o pão Onde o Senhor havia dado graças Vendo pois a multidão que Jesus Não estava ali Nem os seus discípulos Entraram eles também nos barcos E foram a Caparnão Em busca de Jesus Achando uma multidão de Deus Achando uma outra banda Trabalhai não pela comida que perece Mas pela comida que permanece Para a vida eterna O qual o filho do homem vos dará Porque a este o Pai Deus O selou E disseram-lhe Pois Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse A obra de Deus é esta E creiais naquele que ele enviou Não existe obra maior Do que essa que nós Apresentamos Não existe obra maior Do que essa que nós estamos fazendo Porque O que Jesus disse Ele diz Enfático Enfatiza Nós vamos trabalhar Pela comida que perece Quantas vezes, né? No mundo a gente está trabalhando Por uma comida que perece E o que nós fazemos No sábado Nós fazemos dia de semana Como o Manuel mesmo Como o Manuel vai e faz O nosso irmão vai O Antônio Trabalhando pela comida Que não perece Mas sim permanece Pela vida eterna Permanece para sempre Eu creio Que Essa comida Esse pão E O qual nós trabalhamos Ela vai permanecer Pela vida eterna Hoje Hoje nós não vemos O que nós fazemos Sentimos sim Reconcijamos Nos alegramos Damos Damos risada De alegria Por estar espalhando O nome de Cristo Jesus Para pessoas Que muitas vezes Nem Nunca ouviram Falar das coisas Que nós estamos Falando dentro das igrejas Muitas coisas Que nós falamos Na rua Que está na Bíblia Muitos deles Que já estão Dentro de igrejas Estiveram dentro De igrejas Nunca ouviram Essa palavra É por isso que Muitas vezes Nós pregamos Na rua Pregamos Um Cristo vivo Pregamos Um Jesus Que eles Não conhecem Porque eles Estão acostumados A Ouvir somente Uma palavrinha De Jesus No começo do culto Daí entra No ensinamento Que o pastor Está estudando Que o pastor Pegou para Trazer para a igreja E você só sabe Só ouve O nome de Jesus No final do culto Em nome de Jesus Tudo é feito Em nome de Jesus Mas no meio ali Não existe nada De Jesus No meio da pregação Não existe nada De Jesus No meio da pregação É uma enrolação É uma psicologia Que você Não encontra Na Bíblia Não são palavras Diretas Que vem confrontar Com o pecado Não são palavras Que você ouve Que vem Alicerçar Realmente a pessoa São palavras Que deixam sempre A pessoa no ar A pessoa entra vazia E ela sai Da igreja vazia Mas assim Não é conosco Nós não somos assim Porque quando nós Buscamos Jesus Buscamos a Deus O Senhor fala conosco Através da palavra Fala conosco No dia a dia Conversando Eu Conversando com a minha esposa Conversando com a minha filha Conversando com os irmãos Deus vai falando conosco Nós vamos aprendendo Todos os dias Manuel aprende com Enrique Lino Passe pra nós Aprende com a Dilson Nós aprendemos com eles Aprende com nós Que nem tudo Nós sabemos Então É uma reunião Uma comunhão Uma comunhão Que nós temos aqui Em que o Espírito Santo Ele fala No nosso meio Nos traz alegria Por quê? Porque nós não trabalhamos Pela comida que perece Nós estamos buscando Uma comida que permanece Pra sempre E essa comida É o Senhor Jesus A palavra de Deus Que vai permanecer Pra sempre Dentro de nós Vai permanecer Até a eternidade E é por isso aqui Que nós seremos julgados Se nós estamos fazendo Isso aqui Fazendo a obra de Deus Com sinceridade Fazendo a obra de Deus Ou só pra se mostrar Ou pra pirraçar alguém Muitas vezes sai alguma coisa Do nosso coração Porque muitas vezes O próprio salmo Davi ele fala Porventura Senhor Não aborreço eu Aqueles que te aborrecem Porventura Não se levanta O meu coração Não se levanta Contra aqueles Que se levantam Contra ti Não aflige o meu coração Quando se levanta Contra ti Tenho eles Por Odeio eles Com ódio completo Tenho eles Por inimigos Então O que que acontece? Nós vemos tantas coisas Nesse mundo Gente O mundo Descendo a ladeira Abaixo E indo pro inferno E se nós não fizermos Alguma coisa Em nossos Em prol do nosso Deus Em prol das nossas vidas Nossas almas também Vai ter valido a pena Ter vivido Sobre a face da terra Quando Jesus voltar Achará a fé na terra Como eu sempre comento Como eu estava comentando Com a Cláudia Estava comentando Como eu já comentei Com o irmão Manuel Eu tenho um sonho Entendeu? De quando Jesus vier Nos pegue Com a mão na massa Na obra Pregando o evangelho Na rua Pregando a noite Fazendo a obra de Deus E isso é o desejo No meu coração Quero saber Onde eu vou Onde eu vou estar Se eu estiver morrendo Se eu estiver Sei lá Eu não sei Eu só sei de uma coisa Quando o meu senhor voltar Eu não quero ser Pego na Com um Servo ocioso Não Eu quero estar Com a mão na massa Na obra Entendeu? Então É o que está escrito aqui Trabalhar é pela comida Que não merece Mas pela comida Que permanece Para a vida eterna O qual o filho do homem Vos dará Porque a este O pai O selou Então Deus Ele vai nos dar Uma comida Que vai permanecer Para a eternidade E qual que é essa comida? O próprio pão da vida O próprio senhor Jesus A palavra do senhor Ela vai Ela vai estar Dentro de nós E vai nos dar A vida eternamente Por isso que ele fala Na palavra dele Ele fala Aquele que crê em mim Nunca morrerá E mesmo que esteja morto Viverá Aquele que crê em mim Nunca será condenado Mas aquele que não crê em mim Já está condenado Então A palavra do senhor Ela vem Batendo de frente Comigo Eu estava conversando Comentando Conversando com a Cláudia E E a minha vontade É essa Eu falei para ela Olha Se Deus me ajudar A fazer aquela casa Muito que bem Terminar a minha casa Muito que bem Mas esse daí Não é o desejo do meu coração O meu desejo No meu coração É que o senhor Jesus Quando ele voltar Me pegue Com a mão na obra Trabalhando Eu creio que Isso vai acontecer Nas nossas vidas Porque a volta de Jesus É iminente A volta de Jesus Não está Ela não está distante De nós A nossa salvação Está mais perto Do que nós Mais do que Quando nós começamos A obra do senhor Atrás E a palavra do senhor Diz aqui No versículo No versículo 53 Ele fala assim 52 Discutava Pois Os judeus Entre si Dizendo Como pode dar a este A sua carne A comer E Jesus Pois lhes disse Na verdade Vos digo Que se não comeres A carne do filho do homem Não beberdes O seu sangue Não tereis Não tereis vida Em vós mesmo Pois quem come a carne E bebe o meu sangue Tem vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Porque a minha carne Verdadeiramente é comida E o meu sangue Verdadeiramente é bebida Quem come da minha carne Bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele Assim como o pai Que vive Me enviou Eu vivo pelo pai Assim De mim Quem de mim se alimenta Também viverá por mim Esse é o pão Que desceu do céu Não é o caso De vossos pais Que comeram no maná E morreram Quem comer esse pão Viverás Para sempre Amém Entendeu? Então Esse capítulo aqui E esses versículos Ele vem de frente Com a nossa fé Porque O próprio Jesus Diz aqui Quem come a minha carne Bebe do meu sangue E permanece em mim E eu nele Aquilo que a gente Tem falado na Santa Ceia Não é algo Que não tem Embasamento bíblico Embasamento bíblico Está aqui João capítulo 6 Versículo Versículo 56 Aquele que come da minha carne Bebe do meu sangue Permanece em mim E eu nele Então quando a gente Come da Santa Ceia Toma a Santa Ceia E a gente fala Que Este É o corpo De Cristo Então nós não estamos Sem base bíblica Para dizer Que esse é o corpo E a nossa fé Fala Que esse é o corpo De Cristo Porque A palavra do Senhor Diz aqui Quem come da minha carne Bebe do meu sangue Isso aí é O pão e o sangue Da Santa Ceia Permanece em mim E eu nele Quer dizer Quando você toma O pão da Santa Ceia E bebe do rio Você está participando Do corpo Está participando Do sangue E Cristo Está participando Do sangue Trazendo para dentro De você Vida eterna E lá em Primeiros Coríntios Capítulo 11 A palavra do Senhor Diz aqui Primeiros Coríntios Capítulo 11 Primeiros Coríntios Capítulo 11 Onde ele fala aqui Porque eu recebi do Senhor O que também Os ensinei E que o Senhor Na noite que foi entregue Foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu e disse Tomar e comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isso Em memória de mim Sem mediantemente Depois de cear Tomou o cálice Dizendo Esse é o cálice E é o novo testamento No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que beber Em memória de mim Porque todas as vezes Que comer Desse pão Beber desse cálice Anunciais a morte Do Senhor Até que venha Portanto Qualquer que comer Desse pão E beber do cálice Indignamente Será culpado De corpo E do sangue Do Senhor Então amados Quando a gente Quando a gente Lê uma palavra Dessa E você Não consegue Inserir o corpo E o sangue De Cristo Jesus Eu vejo pessoas Que pegam Um pão Pegam um rio E começam a A Como se fala Como se fala Tem uma palavra Começa Desmistificar O poder De Cristo Começa A desmentir Na realidade É essa a palavra É desmistificar É desmentir Aquilo que o próprio Cristo Jesus Diz Aquele que come Do porco Bebe do meu sangue Eu estou nele E ele em mim Então O que que acontece Aqui A palavra Do Senhor Diz aqui Ele desmistifica O pão E o sangue Como se aquele pão E sangue Não tivesse Nenhum poder Como se você Estivesse comendo Alguma coisa assim Só para lembrar De Cristo Jesus Lá atrás Só para lembrar Que Jesus morreu Na cruz Só para lembrar Porque ele fala Que quando você Fizer isso daqui Você vai Se lembrar Vai se lembrar E anunciar A morte do Senhor Até que ele venha Que isso aqui Nada mais é Do que uma Do que um ritual Eu falei Não Isso aqui não é um ritual Isso aqui é uma verdade Quando você começa A desmistificar O poder do corpo Do pão E do vinho Que é o sangue De Cristo Na boa vida Você está Desmentindo Aquilo que Jesus Diz Lá em João 6 Versículo 56 Começa A desmentir Cristo Jesus Você começa A falar Que aquilo Não é verdade Sendo que ele Fala aqui Este É o meu pão Este é O meu corpo Este é O meu sangue Então Nesta tarde Nós venhamos Discernir O corpo De Cristo Examinamos A nós mesmos Pois examina O homem A si mesmo E tome Do pão E beba Do cálice Porque quem come Dignamente Pede Dignamente Come Beba Para sua Própria Condenação Não Discernindo O corpo De Cristo Olha só Então Quando a pessoa Começa A desmistificar O corpo De Cristo O sangue De Cristo Acontece Que ela Não tem O discernimento Do corpo De Jesus Ela não tem O discernimento De fé Ela fala Uma coisa Que ela não sabe Ela fala Uma coisa Que Sem fé Sem embasamento Ela começa A dizer Que Jesus Está mentindo Lá atrás Está chamando Jesus de mentiroso Dizendo Que o corpo Dele Não produz Vida Dizendo Que o sangue Dele Não produz Vida Porque ela Começa A querer Tirar O poder Do corpo Do sangue De Cristo Desmistificando Ele Na sabaceia E eu creio Pela palavra De Deus Que quando Esse pão Entra Dentro Do nosso Corpo Esse Vinho Que representa O sangue De Cristo Jesus Ele entra No nosso Corpo Ele começa A fazer Parte Das suas Carnes Começa A fazer Parte Do seu Sangue Que corre Nas suas Vejas Irmãos A ciência Muitas vezes Ela descobre Alguma coisa Ela quer Suplantar As coisas De Deus Mas os próprios Cientistas Já descobriram Uma coisa Que no DNA Do ser humano Existem As letras Do nome De Deus Eles conseguiram Achar No DNA Humano As letras Do nome De Deus Aí Cai por terra Um monte De Um monte De heresias O cientista Na realidade Ele tenta Ah está em menos Ele disse Várias Várias Vezes Ele falou assim Por mais vezes Que eu tente Eu tente É Dizer que Deus Não existe Mais ele me prova Ao contrário Mais ele me Ele me faz Crer Que Deus existe Que Jesus existe E que Deus Ele é o Ele é o dono De todas as coisas E ele enviou O teu amado filho Para quê? Para que nós Tivéssemos vidas E vida com abundância Entendeu? Então A própria ciência Às vezes Ela tem que se dobrar Ela tem que se dobrar A Deus Tem que se dobrar Porque a própria ciência Vem de Deus No Velho Testamento A palavra do Senhor Diz Que ali Moisés pegou Dois 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 homens Da tribo lá E essas pessoas Não eram capacitadas Mas Deus Encheu ele De sabedoria De conhecimento De entendimento E de fazer Ferramentas Para se produzirem Artefatos Entendeu? Bordados Fundição de Ciprataria Fundição de Ouro Eles desenvolveram Ferramentas Porque o Senhor Deus Encheu ele De ciência Para desenvolver As ferramentas Para poder Fazer os bordados Do tempo Fazer as maçãs As romances Fazer tudo Que era Para ser feito Dentro do tempo Do Senhor Ele encheu Dois homens Com sabedoria Com ciência De toda forma De invenções Então O nosso Deus Ele pode Todas as coisas Amado Então Pema do cálice Amado Vamos participar Da Santa Ceia Vamos levantar Vamos participar Desta Santa Ceia Porque o nosso Nosso corpo Precisa ser Fortalecido Nosso corpo Precisa Sabe Do corpo De Cristo Do sangue De Cristo Nós fazemos Parte Desse corpo Nós fazemos Parte Dos membros De Cristo Sendo que Ele é o nosso Cabeça Efésios 1.22 A palavra do Senhor fala O nosso Jesus Ele é o cabeça Da igreja Ele é o nosso Cabeça A cabeça Que tem nos levado É a cabeça Que nos tem trazido É Ele Que tem nos conduzido É Ele Que tem nos 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 levado A abrir Nossa boca Ele é que tem nos enchido Do Espírito Santo Para falar Nas ruas Para falar Em todos os lugares A todas as pessoas E é no nome De Jesus Amado Nós vamos fechar Esta noite E é o nosso Amado Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nesta noite, Pai, para te agradecer pelo teu nome, Senhor, te agradecer porque o Senhor é fiel na nossa vida, fiel nas nossas famílias, Pai, amado, consagramos, Pai, esse cálice, esse pão, Senhor, Senhor Deus, ó Pai, esse corpo, esse sangue do Senhor, cruz invertido no Calvário, Pai, amado, como igreja reunida do Senhor, sem placas, sem estatutos humanos, Pai, sem, Senhor, rudimentos de homens, sem tradições de homens, Pai, mas reunidos em comunhão, em perseverança, Senhor, na doutrina dos apóstolos, Pai, entregamos esse cálice e esse pão, Senhor, em tuas mãos, Pai, que nós possamos participar, que esses elementos venham, Senhor, de ser vida no nosso corpo, Pai, perdoa pelos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos participar do pão? Vamos participar do pão? Vamos participar do pão? Vamos participar do pão? Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, esse sangue, Pai, que está aqui representando, não, é o próprio sangue do Senhor no meio de nós, que derramou por nós, que deu seu sangue pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas culpas, e o Senhor, através dessa palavra, este vinho, que é o teu sangue, que vem para nos purificar, para nos limpar, Senhor, sobre todo o pecado, Senhor, porque nós somos seres humanos, Senhor. O Espírito pode estar pronto, Pai, mas a nossa carne é fraca, mas a tua palavra, Senhor, através desse mistério, Senhor, que vem, Senhor, no meio de nós, para a nossa remissão, Senhor, para nos purificar, que somos todos os pecados, que nos fortalecessem espiritualmente o nosso corpo e o nosso espírito. Amém. Se o Senhor tocar meus mãos, eu serei purificado, se o Senhor tocar meus pés, Eu sou o melhor pra ti Se o Senhor trocar meu coração Eu sei que o Senhor trocar meu coração Eu sei que o Senhor trocar meu coração Eu terei a tua paz Se o Senhor trocar meus olhos Eu serei purificado Se o Senhor trocar meus pés Peles poderão pra ti Se o Senhor trocar meu coração Eu sei que o Senhor trocar meu coração Eu serei totalmente bem Eu jamais serei o meu Eu jamais serei o meu Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo O Senhor trocar meu coração Solta no meu coração, vença a alegria no caminho do mar Minha vida, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, com a palavra, meu Deus Amado nos meus pés Jesus, Senhor Solta no meu coração Venceia em minha boca Aleluia Vira-me por Deus, vem Amado nos meus pés Eu jamais serei no mesmo Eu jamais serei no mesmo Eu jamais serei no mesmo Quando o meu amor Eu nunca serei no mesmo Eu jamais serei no mesmo Eu jamais serei no mesmo Eu jamais serei no mesmo For a carne, for a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. 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 For a carne, for a carne, for a carne. E Jesus é que fala a minha verdadeira bebida, a minha verdadeira comida é fazer a vontade do Senhor. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne. For a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne. For a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. For a carne, for a carne. For a carne, for a carne, for a carne. 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 For a carne. For a carne, for a carne. além de quem não está pregando, quem está filmando quem está confletando não pedimos um real não pedimos um real não levantamos uma oferta porque a nossa verdadeira bebida a nossa verdadeira comida vem de Cristo e cada alma havia temor muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos sinais e prodígios aconteceram na nossa vida a irmã curada do Covid o irmão curada do Covid o Liberto o Liberto, o Liberto, o Nomo Antônio muitas outras coisas, pessoas o Diabo foi em Coroados, né Antônio Coroados o Antônio não estava indo pregar você ainda não contou, esqueceram de contar, né Antônio saímos para Coroados não, antes nós saímos, o Antônio falou assim vamos passar no poço o Espírito Santo está me tocando para mim calibrar o estepe mas eu senti assim, o Caroados o Pneu, né? aí veio assim, o Estepe e geralmente, o que é o Mestre? o Caroados o Caroados o Estéreo foi difícil lá em Coroado o Pneu furou Pneu furou o que o Antônio falou rapaz, olha o Espírito Santo falou ou seja, nós temos o Espírito Santo de preparar o caminho para a gente vai para o lugar de Jesus presta atenção então todo mundo está em Coroados aí caminha assim vamos obedecer vamos entrar aí foi aquela igreja, né? aí a gente não ia ter que fazer pregação lá a gente só deu uma volta lá e saindo aí eu pensei assim, eu falei se a pessoa tivesse furado o Pneu na pista você vê que Deus fez a gente entrar na cidade para não furar na pista isso que nós estávamos para Pernápolis pregar o Evangelho lá, né? o Mestre ia chegar em Pernápolis só que Deus fez a gente entrar em Coroados gravar a igreja Babilônia lá, né? ele furou a Babilônia aí eu morro lá dentro já fez as pessoas na pista e furou o Pneu, o Antônio então não é bom aí pra outro lugarzinho foi, aí não é só coisa olha só é prefeitura, né? dá pra ir da prefeitura o Espírito Santo tem que ser fico, irmão tem que ser sensível, irmão tem que ser sensível, irmão então, prodígio à medida que é um vendia suas propriedades vem distribuindo produto entre todas em todos à medida que alguém tinha necessidade o irmão, nós estávamos pregando lá não sei se ele contou pra você o irmão, nós estávamos pregando segunda lá na na feira, aqui, né? na feira eu decidi pregar de Arasatuba cheguei de ônibus agora eu estou esperando para a gente pregar na feira aqui e o irmão pregou na feira tem até um vídeo lá é mundo de magias e bruxarias ele pregou lá e a mulher foi tocada não foi, irmão? foi e a mulher chorava que Deus tinha falado pra ela vai na praça que o anjo do Senhor vai te guiar lá e ela arrepiava todo mundo o anjo do Senhor vai falar pra você lá e ela arrepiava todo dia todo dia não conseguia ter mentido e ela pegou e tirou uma oferta pra dar por morno e falou assim minha oferta eu volto pra você tá bom eu já recebi minha oferta distribuindo os produtos distribuindo vendia as propriedades quantas eu contei com o Antônio também dos vinte reais dos vinte reais Deus falou pra mim, vai para a satuba pregar eu só tinha vinte reais só vinte reais, vai para a satuba põe no carro e vai pregar eu coloquei no carro, deram a satuba inteira eu preguei e fiquei sem vinte reais Deus falou, eu vou te dar quando eu cheguei pra trabalhar no chão eu andando conversando, vinte reais aí de um carro, a minha pergunta não será do cara ainda aí falou, não, eu não perdi nada é, diariamente perseverava unânimes um tempo, no partido pão em casa em casa tornando suas refeições com alegria e grandeza e sinindilheza de coração louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia e ia ser um salvo aleluia amém? amém salva nossa vida Senhor diante do mal nos livra Deus adia pra pregar tua palavra nas praças nas ruas levar o teu evangelho verdadeiro porque amanhã é segunda-feira é dia de trabalho para o Senhor nas nossas vidas amanhã estaremos na rua de segunda a sábado trabalhando arduamente levando a palavra Deus, oh Pai venha nos levar a lugares para que o Senhor venha ser exaltado teu nome seja glorificado em nome de Jesus amém graças a Deus amém 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 amém